Vamos então a esse assunto, o Fernando tinha essa informação, está com o Ernesto, enquanto isso o Lucas vai fechando o contato com o representante do Cismar, porque prefeito de Américo Brasiliense, o de seu pano, corre o risco de enfrentar paralisação do funcionalismo. Salário dos servidores deve ser pago após o quinto dia útil, pelo menos essa é a informação que circula, e a gente vai até ouvir depois o pronunciamento do prefeito de seu pano para entender se ele confirma ou não essa informação, Ernesto. No último mês do ano, a Prefeitura de Américo Brasiliense enfrenta momentos de tensão com os servidores e corre o risco de encarar uma paralisação. O pagamento do funcionalismo, que há anos ocorria no último dia de cada mês, ainda não caiu na conta do trabalhador. E segundo o que circula, nem vai ser pago no quinto dia útil, vai ficar para 11 de dezembro. Sou funcionária pública há 14 anos e nunca passamos por tanta instabilidade. Nossos salários estão atrasados e a previsão é que paguem só no dia 11. Não podemos ficar sem receber. Essa é a reclamação de uma servidora que pediu anonimato ao nosso programa. Nós estamos em contato com o Edgar Fernando Servan, que é diretor do Cismar, e que vem acompanhando de perto essa situação dos trabalhadores, dos servidores de Américo Brasiliense. Servan, você que tem conversado, tem dialogado com os servidores, realmente circula essa informação que o pagamento vai ser feito somente no dia 11 de dezembro? Realmente, o que chegou para nós oficialmente é um documento informando que o pagamento ocorrerá no dia 11 de dezembro. E nós estamos em contato com todas as várias categorias que tem lá em Américo Brasiliense, e o descontentamento é geral, e todos falam de uma possível greve, uma paralisação, devido à falta de pagamento. Por quê? A vida deles são programadas a receber todo dia 30, no último dia do mês, para receber. E a prefeitura, nesse mês aqui, não realizou o pagamento. O que ele realizou foi a primeira parcela do 13º, mas o pagamento não ocorreu ainda. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, a última vez que eles receberam foi no dia 31 de outubro, e não receberam ainda. Agora, eu estou tendo acesso a esse documento que você cita, é uma circular, que fala que realmente a folha de pagamento referente ao mês de novembro está prevista para o dia 11 de dezembro. Esse documento foi entregue ao CISMAR, de forma oficial, pela prefeitura, ou o CISMAR teve acesso por meio de funcionários? Não, nós tivemos acesso por meio de funcionários. Nós já protocolamos um documento, informando, pedindo uma explicação, né? Mas nós estamos cobrando que a prefeitura dê um posicionamento oficial para nós. Porque isso já tem ocorrido, já tem alguns meses, o atraso. O que tem acontecido? Sempre o Vale Alimentação também, o TICT, ele era pago na última sexta-feira do mês, isso começou a ser pago no último dia do mês, né? Então, houve um atraso no TICT, atualmente foi depositado, mas, como eu falei, né? Desde a última sexta-feira passou a ser o último dia, né? E sobre o salário, né? Que era sempre no último dia do mês. Nesse mês de dezembro agora foi programado, chegou para nós no dia 11 de dezembro. Servão, mas não tem lei em Américo que obriga a prefeitura a pagar no último dia do mês, ou seja, dia 30 ou dia 31. É que a prefeitura sempre fez esse pagamento, é isso? Exatamente. Não existe uma lei municipal onde regulamenta o pagamento. Quando nós enviamos um documento, acho que no mês passado, informando, ou mês atrasado, já informando a prefeitura da situação deles, eles informaram que eles trabalham com o acordo da UKCLT, que tem a previsão do quinto dia útil. Nós estamos brigando, já na data base, para que seja regulamentada sempre, então, no final do mês, que é o costumeiro dos funcionários. Então, todos os funcionários colocaram as suas contas, desde vencimento de aluguel, a vencimento de cartão ou de água e luz, sempre no vencimento no dia 30 de cada mês, entendeu? É, tem que ter um planejamento, né? O trabalhador precisa saber que dia recebe. Se é dia 30... Irgularidade. Exato. Ou é dia 5, ou é dia 10, enfim. Tem que ter um planejamento para você se programar. Para a gente concluir, Servão, hoje tem encontro da categoria, tem assembleia, o que pode ser decidido nas próximas horas referente a essa situação em Américo. Sim, ó, obrigado pelo espaço, né? Exatamente, o que a prefeitura tem de demonstrar é que não houve um planejamento, né? Porque como os funcionários não vão chegar lá no mercado, onde vão fazer, e falam assim, ó, não, ó, a prefeitura era para pagar dia 30, vou pagar só o tal dia. Não vai, né? Então, após o planejamento da prefeitura, acarreta em prejuízos financeiros para os servidores, né? E hoje, sim, nós temos uma assembleia com a categoria às 18 horas. Nós já solicitamos o espaço da Câmara Municipal, porque pode correr o risco de chuvas, né? Mas nós temos, e o que a categoria, as categorias decidirem, é o que o sindicato vai acatar. É possível que haja paralisação mesmo? Olha, entre... O que você tem sentido nessas conversas com os trabalhadores? Exatamente, o que nós temos acompanhado nos grupos, né? E que a gente tem ido nos locais unânimes em falarem que, caso ocorra o pagamento, mesmo dia 11 de dezembro, vai ter uma paralisação. E isso é que a gente tem ouvido da categoria, e que a gente espera agora que todos compareçam na assembleia de hoje, para que nós possamos formalizar e informar a prefeitura. E o que todos decidirem na assembleia é o que o sindicato vai acatar. Edgar, Fernando Servan, obrigado pelas informações. Obrigado, até um bom dia. Vamos ouvir agora o que o prefeito de seu pano traz, tem de informações para a categoria, para o funcionalismo referente a essa situação. Estamos com o vídeo pronto, né? Vamos exibir, então. Quanto ao pagamento desse mês, eu quero dizer para vocês que nós temos até o quinto dia útil para fazer o pagamento. Portanto, nós não estamos atrasados com o pagamento. Como eu disse anteriormente, quando a gente paga dia 30, nós estamos pagando de forma antecipada. Esse mês aqui, eu quero dizer para vocês que estaremos depositando também, ou seja, até o dia 7, até o quinto dia útil do mês, nós estaremos depositando também. Então, está confirmando, o prefeito está afirmando, assumindo um compromisso que até o quinto dia útil vai fazer o pagamento do funcionalismo. Ô, Lucas, tem alguma explicação para esse descontrole? É um descontrole, porque se a prefeitura, por mais que não seja obrigada, mas sempre pagou numa data e agora não está conseguindo pagar nessa data, existe um descompasso, né? Por mais que não seja obrigada, mas acostumou a categoria a receber dia 30, que tem que ter um planejamento. Ou paga dia 30, ou paga no quinto dia útil. O que tem que ter é uma regularidade. Tem alguma explicação do prefeito em relação a isso? Nessa live, o prefeito também explica que houve um problema na arrecadação de impostos. Aí ele fala que a prefeitura teve um déficit de arrecadação de aproximadamente 11 milhões de reais. Ao longo do ano. Isso. Ao longo do ano. Sim, de fato, havia uma projeção de arrecadação que é menor. Mas eu penso que em outros momentos da nossa história recente, a arrecadação já foi muito mais afetada. Crise de 2015, 2016, pandemia, com a arrecadação despencando em todas as esferas. Então, me parece que houve aí um erro de cálculo muito grave em Américo-Brasiliense, que não tem afetado só essa questão, porque até que o prefeito tem razão. Então, aliás, eu acho esse hábito de antecipar pagamento até meio populista. Tem que ter uma data. A data de pagamento é essa. É o quinto dia útil, é o dia primeiro, é o dia cinco. Ah, vou antecipar. Isso é uma bobagem, porque você gera realmente essa irregularidade quando você precisa realmente seguir a data limite habitual. Então, me parece que falta um planejamento, porque não é só isso que está sendo afetado. Nós já trouxemos aqui a questão do transporte, que era gratuito e passou a ser cobrado. Muitas mudanças no meio do caminho. Américo passa por duras dificuldades. Janeiro entra e PTU pode ser que tenha uma situação mais folgada, mas e os meses que vêm pela frente? Ninguém sabe. Então, fica aí a promessa, servidores de Américo, a promessa para o dia sete. O que diz a legislação? Atraso de salário de menos de 20 dias, o empregado terá 10% sobre o valor do saldo devedor, mais correção monetária. Atraso com mais de 20 dias, o empregado tem direito, além dos 10%, sobre o valor do saldo devedor, mais correção monetária, e 5% sobre todos os dias úteis após o vigésimo dia de atraso. Quer dizer, atraso até 20 dias, por exemplo, 5 dias, 10 dias de atraso, a multa é de 10% do valor do salário. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.